Vídeo rápido pra explicar como é que tá funcionando, então o Multiclasse, mano, sim, tô aqui com o meu Draconato, com o Claudrogo, que eu criei aí no último vídeo, eu expliquei mais ou menos a base e o plano do Multiclasse. Lembrando, tem respect à vontade, você pode voltar do zero a qualquer momento, tá? Mas, se você quiser mais conteúdo de Baldur's Gate, tô em live todo dia agora na twitch.tv.patip jogando e nesse videozinho aqui com um tutorial pra vocês. E agora vamos de Multiclasse, certo? Quando você subir de nível, então vocês viram, fui do nível 1 pro nível 2, aqui no cantinho vai aparecer o botão Adicionar Classe, você clica no botão Adicionar Classe, e você pode escolher as classes, tá? Só pra continuar no último vídeo, pra vocês entenderem um pouco da build, eu sofri bastante agora no começo, mas eu já vou colocar o meu primeiro nível de Feiticeiro, então agora eu vou ter um nível de Feiticeiro e um nível de Paladino, tá? E aí com isso agora eu consigo soltar magias e a minha habilidade pra soltar essas magias é o Carisma, vocês podem ver que ele já até colocou a estrelinha ali no Carisma, e agora eu poderia, mano, você pode colocar qualquer classe, né? No caso eu vou colocar o Feiticeiro, a gente já, deixa eu ver se eu já não escolho os truques aqui ainda, ele já vai começar com o Mísseis Magi, nossa que bosta, né? Eu não posso trocar de magia? Posso sim, tá aqui, é isso. De Feiticeiro, o que a gente quer de truque? Cara, eu vou tirar luz, eu não vejo sentido em ter luz, eu vou colocar aquele, o... Golpe Certeiro é legal, ele tem ilusão menor, ele tem toque chocante, então, pra esse jogo aqui, por exemplo, é o tipo de coisa que vai me ajudar eu colocar, por exemplo, o ilusão menor, né? Durante muitas vezes eu vou utilizar isso aqui na minha gameplay. E eu tô com duas magias, o toque necrótico, ele é interessante, mano. O jato de veneno é mais forte. Eu vou por enquanto. Amigos, consegue vantagem em teste de carisma contra criatura não hostil. Eu vou utilizar esse aqui, porque, de novo, eu quero um personagem que consiga desenvolver bastante as coisas, né? E aí de magias, obviamente, o Esfera Cromática tá muito forte nesse jogo, tá? Fica a dica. O Mísseis Mágicos eu não gosto. Não gosto no D&D, não gosto aqui, não gosto de Mísseis Mágicos. Aqui ele tá colocando escudo. Sua classe de armadura em 5, você não sofre danos de Mísseis Mágicos. Tá, ele colocou... O escudo é o escudo arcano, né? É aquele que é a reação. Beleza. A gente tem o Faca de Gelo, que lança o Estijal... Não, mas eu não prefiro... Puta, cara, a Onda Trovejante é muito forte nesse jogo também. O Esfera Cromática é muito forte, o Onda Trovejante é muito forte, eu acho que eu vou colocar o escudo, porque aí vai combar bem com o meu Paladino, né? Então o meu CA vai ficar altíssimo, mano. Vai ter turno que eu não vou tomar porrada numa situação emergencial. Uma criatura sem armadura é envolvida por uma força mágica, o alvo não pode... Não, mas é, beleza, isso aqui não faz sentido não. Realmente, eu vou colocar escudo, a minha reação provavelmente vai ser isso. O Onda Trovejante também venceria algumas lutas, né? Beleza. E a gente tem a Subicace. Isso é uma coisa que eu queria muito ver, porque ele, em teoria, mexe na aparência do personagem. É, nossa, que da hora. Olha o Multiclasse, se liga que da hora. Eu sou um Paladino. É, eu posso ter... O Feiticeiro tem que escolher a ancestralidade da magia dele, né? Então, se vem magia selvagem, que é muito legal. Se tem o Feiticeiro da Tempestade, que também é muito legal, eu provavelmente vou fazer magia... Eu vou fazer magia selvagem. Mas se você escolher linhagem dracônica, você pode escolher o ancestral dracônico. E dependendo do ancestral que você escolhe... Vamos ver. Ah, mas eles falavam que mudava a aparência. Não, mas não mudou. Pô, me decepcionei. Mas, enfim, você pode escolher aqui... Ah, mas eles falavam, não falavam. Eu não tô muito doido. É, eu não entendi. Não entendi, não entendi. Eles falavam que mudava. Em teoria dá essa rajada na pele dele aqui, vocês viram? Mudou? Só tá lento, será? Parece que tá lagado, né? Deixa eu ver. Ah, tá bugadinho. Ah, tá bugadinho, ó. Mas realmente muda, ó. Tá vendo? Então, se eu pegar a linhagem dracônica, e nesse caso aqui está o cobre, né? Então, vocês podem ver que ele dá uma rajada de cobre no negócio. Isso aqui é por causa da ancestralidade. Quando você é de outras raças, né? Que não o draconato. Eu não sei no jogo, mas pelo menos no D&D você também pega alguns traços, né? Então, você pode fazer um anão com traços dracônicos. Deixa eu ver, ó. O bronze, em teoria, é igual. Vamos ver se eu consigo, por exemplo, colocar o branco. Vamos ver como é que ele ficaria de branco. Eu não sei se é um loading, que tá só demorando pra caramba. Acho que tá bugadinho mesmo, porque eu percebi que ele muda, né? É uma pena. Uma pena que tá bugadinho essa parte aqui, velho. Mas tudo bem. Por si só, já é muito legal, né? Ah, pô, não. Nem precisa. Nem precisa aqui, ó. No linhagem dracônica, você pode escolher a cor. Beleza. Ah, porra, tá. Beleza. Que burro. Não, não. Tá safe aqui, ó. Você pode escolher qualquer cor. Então, você pode adicionar visivelmente aí... Olha que animal que ele pode ficar, tá? Pronto, facilitamos, pô. Eu tava aqui sofrendo. Mas então você pode criar, né? O meu é um dragão azul. Então, pô, faria todo sentido, por exemplo, sei lá. Eu colocar aqui o branco, né? Ele vai ganhar a armadura de ágates, que é 5 pontos de vida temporada. E causa 5 danos de frio a qualquer criatura que me atingir com ataque corpo a corpo. E aí eu colocaria a linhagem dracônica, branquinha, assim, pô. Dá pra você realmente pensar no estilo, né? No meu caso, eu vou escolher magia selvagem, tá? Eu gosto de Marés do Caos, porque é totalmente randômico. Ajuda pra caramba. E no final dos contos, eu acho que o mais importante... Puta, o pior que ficou tão bonito, né, mano? Eu quero fazer isso aqui só porque ficou bonito, velho. Eu quero fazer assim só porque ficou bonito. Vocês acreditam? É muito ridículo eu fazer um negócio só porque ficou bonito pra cacete, né? Queda suave, eu caguei. Armadura de ágates é legal. Ah, mas é magia, né? Porra, ficou irado, né, velho? Porra, é só porque ficou bonito, velho. Não é possível que eu vou cometer esse erro gigante de só porque ficou bonito deixar... Ah, aquela coisa depois a gente refaz. É isso. E vamos... Não, vamos já testar o multiclasse? Ah, mano, a gente já vai testar, pô. A gente já vai testar. É porque o magia seu baixo eu acho que vai ficar mais legal. Mas tudo bem, vai ser interessante. Eu acho que vai funcionar. Só que eu vou escolher de fato o... Eu só não sei se eu escolho prata. Ah, não, ele tá prata. Ele tá prata com queda suave ou se eu escolho o armadura de ágates. Eu vou escolher o armadura de ágates. Vai combinar mais com o paladino. Beleza, qualquer coisa depois a gente dá respect também. Então não tem que ter medo de errar. E agora vai ser muito mais legal porque agora o que a gente vai fazer é puxar também a um Brauma e a gente vai upar o Brauma, né? Muitas pessoas ficaram com bastante dúvida com relação a mudar de classe e tudo mais. A gente pode mudar de classe ela 100%. Ela já puxou um clérigo nível 2. Mas eu vou adicionar a multiclasse. Vamos fazer o teste? Eu vou jogar ela pra feiticeira. Truque, magia, subclasse. Eu vou colocar a linhagem dracônica nela. Vamos colocar o ancestral dracônico de vermelho. Não, vamos colocar o dourado. Vai ficar legal. Deixa eu ver de ouro. E a linhagem dracônica... Ah, aqui ó. Tá embaixo do cabelo dela. A gente consegue sim colocar a... Olha, fica visual, cara. Que foda! Tá. E a gente pode então mexer realmente com a aparência dela, né? Que aí ela fica com traços dracônicos. E é por isso que ela pega. Mas enfim, mas eu não vou estragar ela não. Não faz o menor sentido, tá pessoal? Eu sei. Eu vou deixar ela dois níveis de clérigo. Porque o clérigo... Ela é um personagem que fica interessante aqui no jogo, né? Ela é uma clériga bem forte. A gente pode só escolher as magias que preparar aqui. Mas a gente depois... Eu já aprendi que a gente pode preparar isso fora também. Mas eu só queria mostrar pra vocês realmente o atributo visual, né? O escuro da fé é fundamental. Eu não gosto muito de infligir ferimentos não, cara. E nem o curar. Eu vou tirar o curar e o infligir ferimentos. Eu vou colocar... Criar ou destruir água. Nesse jogo ele é importante, por incrível que pareça. E eu vou colocar... Putz, eu acho que eu vou colocar santuário, mano. Ela vai ter uns buffs interessantes. Talvez. A palavra curativa já quebra o galho. O resto a gente vai usar de potezinha mesmo, né? E é isso, mano. Certo! E ó... Dica rápida. Já que esse vídeo tá sendo um complemento pro primeiro vídeo que foi. Foi o vídeo de dicas da build. O meu draconato, naquela classe que eu fiz, ele já está com o CA... Ah, é porque eu tirei o escudo, né? Mas se eu quisesse, eu já podia colocar ele com o CA-19. Só precisaria trocar a arma dele, né? Coloca qualquer arma, só pra mostrar pra vocês. Já dá pra você fazer ele com o CA-19 desde o começo do jogo. Como? Olha a armadura que ele tá. Essa armadura aqui é a armadura da Lazel. No Early Access não dava pra pegar lá no começo a armadura da Lazel. Mas agora, desde a hora que ela entrar no seu grupo, lá na primeira etapa, você já pode pegar a armadura Git-Anki dela, que dá um CA-15, que é um CA altíssimo, né? Como eu quero dar porrada, eu tô segurando, eu tô indo pro CA-17. Mas, pô, é mais um ponto de CA nível 1 e 2. É muito nervoso, né? Enfim. Seguiremos aqui. Se você gostou, se inscreve. Acabou de sair vídeo já do Baldur's Gate aí da build. E agora, a continuação dessa build sai agora, tá? Nos vemos no próximo vídeo. É nóis. Tamo junto. Tchau. Tchau.